Música Uma saudação especial a você Uma saudação musical especialmente para você Pois agora está iniciando o nosso programa O Som Local Aqui pela nossa TV comunitária Nossa TV Farroupilha, Canal 14 O programa O Som Local é um programa musical Onde valoriza o artista, o talento O músico da nossa terra Nós temos hoje a alegria de apresentar De levar até você mais um talento Mais um jovem talento da nossa cidade Nós vamos apresentar, vamos escutar, vamos assistir Esse jovem músico gaiteiro O nosso amigo Clayton Meu nome é Clayton Tenho 13 anos Comecei a estudar gaita faz 5 anos Também estudo lá na escola 1º de maio Moro perto também Eu estudo gaita 5 anos Como eu já disse E eu comecei por ouvido Por ouvido Depois eu me interessei mais E agora estou estudando por partitura Ah, está fazendo por partitura as aulas Isso Você toca gaita, não é isso? Sim Mas tem outro instrumento que você toca, que você acompanha? Lá na minha escola tem banda marcial, aquelas que tocam em 7 de setembro Então o diretor me convida sempre que dá para mim tocar Daí eu tocava primeiro surdo, depois tarol, agora estou em escaleta Que é um instrumento bem parecido com a gaita Que usa essa parte da gaita E as notas são as mesmas praticamente? São as mesmas, o teclado é igual, só é de sopro É sopro, né? Sim Muito bem E você toca então faz 5 anos e já teve chance, oportunidade de se apresentar? Será que o pessoal já te viu tocando? Eu acho que sim, porque eu toquei na semana faropilha, toquei na feira do livro e muitas vezes na minha escola também Nos eventos da escola? Dia das mães, semana do livro, essas partes do livro Muito bem Então você tem algumas músicas para apresentar? A TV faropilha está abrindo essa chance, essa oportunidade Está disponibilizando a sua apresentação e queremos levar a todos vocês Esse momento de entretenimento, a música, que é um momento de alegria De muita satisfação para nós aqui da nossa TV comunitária, a nossa TV faropilha Temos alguma música para abrir esse primeiro bloco do nosso programa? Tenho, já que eu vim aqui, eu preparei a música Eu Vim Aqui Eu Vim Aqui? É o Guilherme Manique Muito bem E tu sabe de quem que é? José Mendes? É, José Mendes, acho que é Acho que já foi regravado também por outros também, né? Muitos outros Vamos escutar Música 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 Eu vim aqui no programa O Som Local Hoje com mais um músico que participa do nosso programa Levando essa alegria que é a própria música, o Cleiton O Cleiton e a sua gaita Eu estou aqui nesse ângulo e vejo que você é do Inter Bá, colorado de coração Mesmo assim a música se torna bonita também, né? Com o emblema aqui do nosso colorado, do nosso Inter Muito bem, eu vim aqui Mas será que tem outra música? Você preparou outra? Preparei uma valsa Nosso público sabe que é um pouco exigente Ele está te acompanhando e ele quer escutar muita coisa Provavelmente já gostou, né? Já saiu dançando na primeira música Mas se tem outra música, eles vão sair dançando mais ainda Preparei uma valsa, saudade Uma valsinha? Vamos ver então O programa O Som Local Com o nosso músico talento aqui da nossa cidade O Cleiton O Cleveland Amém. 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 Muito bem, uma valsinha, veja que o programa O Som Local, ele abre essa oportunidade para o nosso músico, para o nosso artista local, daqui da nossa cidade, mostrar a sua música, o seu talento, a sua arte, através da, hoje, através da gaita, né? Mas o nosso programa está aberto a todo artista, a todo talento musical da nossa cidade. Se você quer participar, entre em contato conosco aqui pelo e-mail, daí nós entramos em contato com você também que é músico, que toca gaita, violão, qualquer outro instrumento, seja gaúcho, sertanejo, essa música nossa popular, nosso pagode, nosso samba. Amém. 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 E depois nós vamos apresentar essa música, então? Pode ser. Dos Bertucci. Uhum. Combinado. Queremos contar com a sua audiência, com a sua companhia, nós vamos chamar o nosso breve intervalo, e aí, não saia daí. Continue conosco, porque o Cleiton vai ficar conosco e vai nos abrilhantar ainda mais com algumas músicas. Legenda por Sônia Ruberti